Vamos construir essa tabela. Verbo, présent, passé, composé, imparfait, plus que parfait e futur, simple. E nós temos aqui sete verbos. Esses caras, essa é a nossa ideia. A nossa ideia, na verdade, a nossa ideia única é o quê? É o eu. Vai ser tudo com eu. Tudo, tudo, tudo que eu vou escrever com eu aqui, entendeu? Vamos lá, começando. Avoir, ter, j'ai, presente, presente, j'ai, eu tenho. Eu não vou escrever a tradução, eu só vou falar. Passé, composé, j'ai, eu tive, imparfait, j'avais, 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 eu tinha, plus que parfait, j'avais eu, j'avais eu. Eu tinha tido. Eu tinha tido. Futur simple? J'aurais, j'aurais, eu terei. J'ai, eu tenho. J'ai, eu tive. J'avais, eu tinha. J'avais eu. Eu tinha tido. J'aurais, eu terei. Terei. Eu terei. D'accord? Très bien. Não vamos usar outro tempo verbal na tabela. É uma ideia só. É só o eu. Etre, ser, estar. Vamos lá. Je suis, presente. Eu sou, eu estou. Passé, composé. J'ai été. J'ai été. Eu fui. Eu é, eu fui. Eu estive, do verbo être. Eu fui professor, eu fui aluna. J'ai été. Passé, composé. Un parfait. J'étais. J'étais. Eu era, eu estava. Eu era, eu estava. J'étais. Plus que parfait. J'avais été. Ai, que legal. Eu tinha sido. Eu tinha estado. Eu tinha sido. Eu tinha estado. J'avais été. Futuro simples. Futuro simple. J'avais été. Je serai. Eu serei. Eu estarei. D'accord? Je serai. Eu serei. Eu estarei. Então, voltando aqui. Je suis. Eu sou. Eu estou. J'ai été. Vou colocar grande aqui para vocês. Está beleza? Estamos vendo? Tá. J'étais. Vou fazendo assim. J'étais. Eu fui ou eu estive do verbo ser, estar. J'étais. 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 Eu era, eu estava. J'avais été. Eu tinha sido, eu tinha estado. Je serai. Eu estarei. Eu serei. Vouloir. Querer. Parece bingo hoje, hein? Vouloir. Querer. Presente. Je veux. Passer composé. J'ai voulu. Imparfait. Je voulais. Plus que parfait. J'avais voulu. Eu t'ai voulu. Futur simple. Je voudrais. Je voudrais. Presente. Eu quero. Passer composé. J'ai voulu. J'ai voulu. Eu quis. Imparfait. Je voulais. Eu queria. Plus que parfait. Eu tinha querido. J'avais voulu. Tem uns que nem... Você não usaria muito, né? Mas como a gente está fazendo a tabela, vamos deixar tudo bonitinho a estrutura. J'avais voulu. J'avais voulu. Eu tinha querido. Futuro simples. Je voudrais. Eu quererei. Futuro. Pouvoir. Poder. Vamos lá. Poder. Pouvoir. Poder. Je peux. Presente. J'ai pu. Eu passer composé. Desculpa, depois eu vou traduzir. J'ai pu. Passer composé. J'ai pu. J'ai pu. Parfait. J'avais. Percebeu j'avais? Estão percebendo? J'avais pu. É plus que parfait. Je pourrais. Futuro. Simple. Pouvoir. Poder. Presente. Je peux. Eu posso. Passer composé. J'ai pu. Eu pude. Imparfait. Je pouvais. Eu podia. Plus que parfait. Eu tinha podido. J'avais pu. Futuro. Simple. Je pourrais. Eu poderei. D'accord? Très bien. Vamos continuar. Agora, antes de partir para a continuação, vamos anotar a segunda parte da senha. Para acessar o material, para quem quiser acessar o material de hoje, a segunda parte da senha é, vou escrever aqui, M-A. Desculpa, é minúsculo, tá? Tudo minúsculo. Má. 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 Segunda parte da senha. São três partes. Má. M-A. Má. Ok? Vamos lá. Continuando. Devoir. Devoir significa ter que. Ter que. Então vamos lá. Ter que. Je presente. Je dois. Assez composé. J'ai dû. Con o acento circunflexo. Un parfaite. Je devais. Plus que parfaite. J'avais dû. Futuro simple. Je devrais. Vamos lá. Devoir. Ter que. Dever, né? Je dois. Eu tenho que. É o presente. Passer composé. J'ai dû. J'ai dû. Eu tive que. Olha, esse aqui a gente usa muito. Esse eu tive que isso. Eu tive que falar com ela. Eu tive... Ó, j'ai dû. Eu tive que esperar. J'ai dû. Attends. Eu tive que. Je devais. Je devais. Eu devia. Eu devia. Eu tinha que. J'avais dû. Eu tinha devido. Je devrais. Eu deverei. Eu terei que. Vamos agora para o faloir. Deixa eu só tirar essa tabelinha aqui para não confundir vocês. Vamos lá. Faloir significa... Ser necessário. Ser preciso. Ser necessário. Ser preciso. Tá bom? É um verbo impessoal. E só é conjugado na terceira pessoa do singular. Então, aqui a gente não tem como conjugar na primeira pessoa. Então, a gente vai conjugar com il. Porque é assim que a gente faz, tá? Então, il... É. Presente. Il faut. Il faut. Passer composé. Il a fallu. Ai, eu adoro esse. Il a fallu. Já vou dar a tradução. Il a fallu. Passer composé. Depois vem aqui. Deixa eu só copiar esse aqui. Porque ele ficou... Vai ficar pequenininho aqui. Ah, sim. Passer composé. Agora, o imparfait. Il fallait. Il fallait. Plus que parfait. Il avait fallu. Futur simple. Il faudra. Faudrait. Pardon. Il faudrait. Futur simple. Pardon. Il faudra. Aí tem que ser a terceira pessoa do singular. Então, o que é isso? Falou. Ser preciso. Ser necessário. É uma situação. Não é uma pessoa. Presente. Il faut. Tem que. É necessário. É preciso. Passer composé. Il a fallu. Foi necessário. Foi preciso. Teve que. Il fallait. É o imparfait. Que é. Era preciso. Era necessário. Tinha que. O plus que parfait. Il avait fallu. Tinha sido necessário. Tinha sido necessário. Tinha sido necessário. Como é que a gente pode traduzir isso? Il avait fallu. Tinha sido necessário. Tinha sido preciso. Tá? Il faudra. O futuro simples. Il faudra. Será necessário. Terá que ir. Nananã. Será preciso. Nananã. É importante vocês anotarem as traduções. Se não pegou, depois você assiste a aula de novo. Não tem problema. E o último verbo aqui da nossa tabelinha. Aller. Aller. Que significa ir. Vamos lá. Présent. Je vais. A se composé. Je suis allé. Perceba que a gente já mudou o verbo auxiliar. Je suis allé. Aqui. Lembrando que se for feminino tem que fazer um... Colocar uma letra E a mais ali. Um parfum e j'allé. J'apôstrofo. Aller. J'allé. Parfait. Plus que parfait. Aí vem. Ah, tá nóis. J'eté. Aí muda o auxiliar. Porque é auxiliar hétre, né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que trazer o auxiliar hétre pra cá, ó. Entendeu? J'eté. Aller. Eu tinha ido. Vou traduzir já. Eu. Eu irei. J'iré. Olha que coisa mais linda esse allé aqui, ó. Então, vamos lá. Aller. Ir. Presente. Je vais. Eu vou. Passé composé. Je suis allé. Je suis allé. Eu fui. Eu fui do deslocamento, tá? Je suis allé. Eu fui. J'allé. Eu ia. Eu ia na... Quando eu era criança, eu ia. Eu ia. J'allé. 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 Eu ia na casa da minha avó. Eu ia. Não, não, não. J'allé. Aí o que lindo. Plus que parfait. Vocês podem perceber que é tudo a ver aqui, né? J'avé du, j'avé isso, j'avé aquilo. O plus que parfait. Já que o auxiliar do passé composé é o etre, alau. Je suis allé. Né? No passé composé é o presente, né? Je suis allé. Alau. Je suis. Je suis allé. Todos os outros verbos, todos os outros tempos verbais, eles seguem o padrão do auxiliar. Então, se o auxiliar é etre, ele tem que ser etre aqui. Mas em que tempo? No plus que parfait, é no amparfé. Então, eu vou pegar e vou deixar ele no amparfé, como eu fiz aqui com os anteriores, tá? J'allé. Eu tinha ido. Ah, eu já tinha ido no mercado quando você chegou. Esse aqui. Não pode ser o j'avé, alé. Tem que ser o j'allé. Esse aqui, os intermediários já foram pegos de surpresa aqui, entendeu? J'allé. Eu tinha ido. E o alé é o... Cadê? J'ré é o futuro. Eu irei... Opa! Tem um S aqui que não existe. J'ré. Não tem S não, hein? Aqui, se colocar S é condicional, tá? Colocar S é condicional.